Orientações para atividade de matemática 12 do 7. Abram o livro na página 56. Nós iremos trabalhar mais um pouco de adição, respondendo as questões 1, 2 e 3 desta página do livro. Questão número 1. Carolina tem 5 gibis e Joaquim tem 4 gibis. Quantos gibis eles têm ao total? 5 mais 4 é igual a... vocês irão responder. Esta operação forma uma adição, que é 5 mais 4, que é igual ao resultado que vocês irão preencher. No total, eles têm... quantos gibis vocês irão preencher aqui nesta lacuna? Questão número 2. Veja a quantia de dinheiro de Nádia e de Júlia e complete. Dinheiro de Nádia, temos esta cédula e estas moedas. E o dinheiro de Júlia, temos estas duas cédulas e esta moedas. A pergunta é... Nádia e Júlia têm juntas, juntos, quantos reais vocês irão fazer a soma de todo o dinheiro que as duas têm juntas e preencher nesta lacuna? Questão número 3. Os cachorrinhos gostam de brincar. Complete e responda quantos filhotes participaram da brincadeira. Antes, temos quantos filhotes? Vocês irão preencher a quantidade de filhotes nesta lacuna. E depois, chegaram quantos filhotes? Vocês irão preencher a quantidade de filhotes que chegaram depois. 2 mais 3 é igual a... vocês irão preencher com o resultado. A adição, vocês irão seguir o mesmo modelo, preencher o número 1, só que com as informações atualizadas. Neste caso, a adição será 2, que irá colocar neste espaço, mais 3, que é igual ao resultado obtido. Participaram da brincadeira? Quantos filhotes vocês irão preencher com a quantidade? 2 mais 3. Tchau. Tchau.